Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Nós hoje estamos realizando a TV Saúde Quanto, que é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Se você teve alguma pergunta interessante sobre neurociência, epigenética, autoconhecimento, curas naturais, empoderamento pessoal, lei da atração, enfim, autoconhecimento, ciência, espiritualidade, deixe aí sua pergunta. Autocura, que será um prazer, quem sabe, responder na próxima semana para você. Nós fazemos esse programa semanal e nós recomendamos às pessoas que deixem aí sempre os seus comentários, façam sempre as coisas de coração. Lembre que na vida, uma das leis sistêmicas do Bertin Hellingen é o equilíbrio entre dar e o receber. Então, sempre que você recebe alguma coisa, retribua, mas faça isso de coração. Então, é importante que você saiba que você, por exemplo, quando você dá o seu like num vídeo que você está reconhecendo a importância do conteúdo, você está contribuindo para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas. Procure fazer isso de coração, porque aí você está contribuindo para que esse conteúdo se expanda. Quando você compartilha, você está fazendo a mesma coisa. Assine o nosso canal, tem um sininho aí de baixo, do lado direito, e você vai ser notificado, notificada. Nós temos quatro vídeos semanais, sempre com conteúdos voltados para trazer para você clareza sobre como lidar consigo mesmo, consigo mesmo, para que você tenha uma vida empoderada, uma vida saudável, longe dos medicamentos químicos e uma vida próspera. Então, essa é a integração da ciência com espiritualidade que possibilita nós integrarmos os hemisférios esquerdo e direito para que você possa se empoderar e ter clareza, ter lucidez nas suas decisões, buscando sempre ser uma pessoa melhor e fazendo a diferença no mundo a partir da sua própria transformação. A pergunta de hoje é curta e traz um significado de uma importância muito grande para você entender como é que a física quântica opera na sua vida. A pergunta é do Fábio Roberto e ele pergunta o seguinte, como se muda a vibração? O que tem que fazer? Bom, então vamos entender um pouco o que é vibração, não é? Quando você tem ali o violão, vamos pegar um violão que é um instrumento que todo mundo certamente conhece, então quando você vibra, toca numa corda daquela, você vê que as cordas todas têm uma espessura diferente, tá? Então, aquela espessura delas tem a ver exatamente com a sua estrutura interna, né? Então, a estrutura interna da corda mais fina é diferente da estrutura interna da corda mais grossa e aí quando você vibra, elas têm sons diferentes. Então, a vibração, essa vibração faz com que ela transmita energia para as partículas do ar e leva essa informação sonora, é uma onda sonora que chega nos nossos ouvidos, tá? No entanto, tem outros tipos de ondas que levam informação, como a luz, por exemplo, que são ondas que se propagam no vácuo, não precisa do ar, por exemplo, para se propagar. Então, a luz é uma onda eletromagnética, é um campo magnético, um campo elétrico se propagando, né? E aí, o que a física quântica unida com a física relativística, que é uma descoberta do Einstein, né? Mostra que tudo no universo é energia. Tudo, 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 né? Isso aqui é energia, meu corpo é energia, a parede é energia, tudo é energia condensada. É como se fosse a luz condensada. A matéria é como se fosse a... A luz é uma energia sutil, a matéria é uma energia densa, né? O arco-íris, quando a luz branca passa nos dias de chuva pela gotinha d'água, ela se refrata, se quebra, né? Em sete cores, cada uma tem uma informação, que é exatamente o que nós vemos, né? O espectro luminoso, do arco-íris, do que vai do azul, azul, anil, violeta, enfim, a cor branca, ela se decompõe no vermelho, no laranja, no amarelo, e por aí vai, tá? Então, a descoberta da física moderna, que é a física quântica relativística, é que tudo no universo é energia. E tudo que é energia vibra, pulsa, como uma corda de violão, emanando frequências. A frequência é a repetição da informação no tempo, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma informação que se repete cinco vezes no tempo, significa que a frequência daquela informação é cinco hertz. E aí, a grande descoberta é que os nossos pensamentos, eles são um campo, eles produzem um campo elétrico, porque quando você está pensando, os neurônios, as células nervosas estão pulsando, elas estão se comunicando através de eletricidade e de química, que são os neurotransmissores. E toda vez que você pensa e atribui um significado ao seu pensamento, você tem um sentimento, a emoção que é o produto final daquilo que você pensa, e que é registrada através da química, inicialmente no cérebro, através dos neurotransmissores e no corpo através das chamadas moléculas da emoção, neuropeptidos, que são pequenas proteínas que viajam pela corrente sanguínea e comunicam a célula o seu estado mental associado ao seu sentir, a sua emoção. Por isso que você registra emocionalmente as experiências no corpo. No entanto, tudo na natureza tem uma vibração. Tudo na natureza tem uma vibração específica e tem uma vibração de saúde e uma vibração de doença. Então hoje sabe-se que, por exemplo, você pega lá o seu fígado, se ele tiver uma vibração de uma frequência tal a uma frequência tal, ele está saudável. Se ele saiu daquela frequência, ele está doente. É como se ele estivesse desafinando. Do ponto de vista quântico, o nosso corpo é uma verdadeira sinfonia. O universo inteiro é uma grande sinfonia, porque quando a gente fala de vibração, a gente pode associar a ideia da música. Então, na verdade, a vibração é exatamente buscar a nossa afinação correta. Ou seja, usar o diapasão cósmico para que a gente vibre na frequência da natureza, daquilo que nós nos propomos a ser como seres humanos. Então, como é que nós identificamos essa questão da vibração? Como é que nós mudamos a vibração? Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu cheguei há pouco tempo da feira orgânica. Toda semana eu vou para a feirinha orgânica, um dos momentos mais gostosos da minha semana. Porque eu vou ali, vejo aqueles pequenos agricultores, eu contribuo com a prosperidade deles, eu contribuo com o planeta, porque aquelas pessoas respeitam a natureza, eles não usam veneno. E eu perguntava a um deles, que hora você chega aqui? Não, três horas da manhã, nós já estamos aqui. Entendeu? Então, eles começam a vender lá aquelas coisas maravilhosas, sem veneno, produzidas com carinho, respeitando a terra, a partir das três horas da manhã. Então, um alimento com agrotóxico, com veneno, agora no Brasil, nos primeiros dois meses do ano 2019, foram aprovados 89 tipos de agrotóxicos. Veja que coisa, mas que desconexão. Muitos deles que já foram banidos no mundo todo, que são altamente tóxicos, produzem problemas cerebrais, produzem câncer, aqui a gente está nessa desconexão, convidando o veneno para a nossa mesa. Eu recomendo que você veja o documentário Veneno Está Na Mesa, né? Um documentário extraordinário para você entender a lógica que domina, predomina no nosso país, infelizmente, as pessoas que consomem seu agrotóxico, elas estão aí consumindo entre 30 e 40 litros de veneno por dia. Então, essa vibração do veneno que você bota todo dia, né? Celso, você está comprometendo a sua saúde e em algum momento você vai adoecer. Muitas vezes, quando essas pessoas adoecem, o que elas fazem? Elas não conhecem as medicinas naturais. Elas não entendem que, na verdade, elas estão adoecendo porque elas estão comendo veneno todo dia. E aí elas vão para o médico, a maioria deles alopata, que não entende de saúde e eles vão orientar as pessoas a colocar mais veneno, botar mais uma química do corpo para eliminar o citoma e deixar a pessoa continuar com aquele hábito tóxico. Se você sai dos agrotóxicos e passa a comer alimentos orgânicos, você está mudando a sua vibração. Você está em sintonia com a natureza. Só que aí eu estou trazendo o aspecto material. Diminuir alimentos industrializados, os produtos... Olha nas latas dos produtos transgênicos. Os transgênicos deformam, eles desestruturam a genética das bactérias boas. Eles causam câncer. Na Califórnia, hoje, por lei, se você vai comprar um alimento transgênico, tem lá como você tem no cigarro aqui. Isso provoca câncer. Estão também... Estão a caminho de aprovar no Brasil, tirar aquele símbolozinho transgênico para que você não saiba. Então, veja que é toda uma lógica contra a vida. A gente precisa acordar para isso. Porque isso influencia na nossa vibração, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida. No entanto, a nossa vibração pode mudar através da mudança da qualidade dos nossos pensamentos. Porque quando você está vendo um noticiário ruim, quando você está vendo notícias ruins, quando você está ouvindo fofocas ou fazendo fofoca, fazendo intrigas, ouvindo coisas negativas, você está numa vibração densa. Vibração do medo, vibração da raiva, vibração da vergonha. Tudo isso tem a escala, tem um cientista chamado Dawkins, Richard Dawkins, americano, e ele mostrou essa escala de frequências associada à sua vibração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e emoções. Então, a frequência da paz interior, a frequência muito alta, a frequência do amor, frequência muito alta. É muito interessante que a frequência da paz é mais alta do que a frequência do amor. Ou seja, se você está em paz, você vai ter uma conexão com o seu amor próprio, você pode expandir também o seu amor universalmente. Então, entenda que quanticamente tudo é alimento. O alimento que você coloca na mesa. Então, veja lá o filme, O Veneno Está Na Mesa, para você entender essa lógica dos agrotóxicos no Brasil, para que você tenha a autoconsciência de cuidar melhor de você, mas cuide da qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e emoções. Viva mais no presente. Então, como é que você muda a sua vibração? Aumente o tempo que você está no presente, pratique meditação, pratique algum tipo de trabalho contemplativo, como o Tai Chi Chuan. Agora, no Carnaval Quântico, recentemente, aqui em Recife, eu trouxe todos os dias um professor do Tai Chi Chuan, para as pessoas verem aqueles movimentos lentos, com a respiração, mantendo o foco, movimentos que estão associados ao movimento dos animais. Então, essa é a conexão com a natureza. Quanto mais próximo você estiver da natureza, mais você vai estar conectado com a inteligência que projetou, fez esse projeto extraordinário, que é o projeto da vida. Quanto mais você está distante da natureza, quanto mais você está no domínio do que é industrializado, dos agrotóxicos e dos pensamentos, sentimentos e emoções tóxicas, mais você está com vibrações densas e que estão comprometendo a sua vida. Então, quando você toma a decisão de mudar e começa a focar a sua vida em práticas, em atitudes, em comportamentos, a um estilo de vida que está focado na preservação da vida, no respeito aos outros, respeito à natureza, respeito ao planeta, ou seja, uma visão que eu cada vez mais defendo, que é de uma cidadania planetária. Nós somos filhos do mesmo planeta, e o que acontece hoje aqui reverbera no mundo todo. Então, no momento que você busca essa transformação interior, esse fortalecimento interior, essa conexão com o seu eu superior, buscando se transformar, investir no maior ativo do planeta, que é você, cuidando-se mais, investindo em autoconhecimento, empoderando-se como ser humano e reconhecendo a sua capacidade, a inteligência do seu próprio corpo de se autocurar, e a farmácia de Deus que existe na natureza, além da farmácia interior, você vai começar a mudar a sua vibração. Mudando a sua vibração, a tendência é que você comece a entrar na sintonia da sua melodia, da sua música interior. E entrando na sintonia da sua música interior, você pode esquecer, porque o médico quântico, o seu corpo, ele é capaz de lhe curar. Porque, na verdade, a maior inteligência que nós temos está dentro de nós, isso já foi dito por todos os mestres de todas as tradições espirituais, é por isso que Jesus dizia, quando ele curava, foi tua fé que ele curou, ou seja, é você que se cura quando você se conecta a uma vibração elevada, a vibração da confiança. A fé nada mais é do que quando você alinha o seu pensamento ao seu sentimento com muita convicção, e respeito e integridade. E aí a sua vibração muda, quando a sua vibração muda, você começa a cantar a sua música, e quando você começa a cantar a sua música, ninguém segura você. É isso aí, Celso. Espero que tenha contribuído para você entender o que é a vibração, como mudar a sua vibração. E eu quero convidar vocês que estão aqui na TV Saúde Quântica, eu estou começando também a nova turnê quântica do coaching quântico. Eu vou começar pelo Rio de Janeiro, no final de março, depois eu vou estar em Belo Horizonte, em abril, em maio em São Paulo, em final de maio, ao final de junho, eu estarei fazendo a turnê quântica por cinco países na Europa, se você morar na Europa, será um prazer encontrar você aí. Vou estar em Lisboa, vou estar em Zurich, na Suíça, vou estar em Amsterdã, na Holanda, vou estar em Berlim, na Alemanha, vou estar em Londres, na Inglaterra. Segundo semestre estarei também, já está fechado quatro cidades americanas, se você morar em Boston, ou Los Angeles, ou Miami, ou Nova York, quem sabe nós poderemos nos encontrar. Dê uma olhada aí, eu vou pedir para a nossa equipe deixar o link para você acompanhar a programação, um trabalho profundo, onde nós vamos trazer todo o conhecimento da física quântica, da neurociência e da epigenética, com prática, prática para que você saiba na prática como você pode fazer download de novos programas, mudar a sua vibração, e convidar o seu corpo para cantar a sua melodia e se autocurar. Se gostou, lembre de coração, deixa aí o seu like para que esse conteúdo possa ser compartilhado por mais pessoas, assine o nosso canal, compartilhe o nosso canal, porque aqui todo o conhecimento é voltado para você, para trazer o que há de melhor para você, se transformar em um ser humano melhor, empoderado, e que você possa compartilhar para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima semana.